Mas agora mudando de assunto, quem é e se lembra da Maria Solange? Ela viralizou dançando uma música da Madonna, e chamou a atenção inclusive da cantora famosa. Três anos se passaram e a vida de Maria Solange mudou completamente. E é o que a gente mostra agora. Essa é Maria Solange Paulino Amorim. Quando esse vídeo foi gravado, ela tinha 50 anos. Ela aparece dançando em um bar de Manaus, no Amazonas. Mas o que ninguém imaginava é que esse registro mudaria completamente a vida da Maria Solange. Na época o vídeo viralizou, se espalhou pela internet e acabou sendo compartilhado pela rainha da música pop, a Madonna. Uma moradora de rua, usuária de drogas, que se deixou levar pelo ritmo de um dos maiores sucessos de Madonna. Três anos depois que as imagens rodaram o mundo, muita coisa mudou. Como será que está hoje a vida daquela mulher sofrida, porém dona de uma alegria contagiante? É o que a gente vai descobrir. Vamos lá. Meu Deus! Gente! Não acredito! A dança dessa mulher ganhou o mundo. O vídeo de 2020 foi visto e compartilhado na internet pela rainha da música pop, Madonna. Em poucas horas, foram mais de um milhão e duzentos mil acessos. Ao som de Holiday, sucesso do primeiro álbum da cantora da década de 80, a moradora de rua, Maria Solange, tenta aliviar a dor pela perda do filho, assassinado três meses antes. É para ele que ela dedica a dança. Na época, Madonna pediu ajuda para a moradora e na rede social escreveu Você está se sentindo sem esperança? Em dias como esses, a gente só tem que aumentar a música e dançar. O apelo da artista surtiu efeito. Maria Solange ficou conhecida, recebeu o apelido de Marina Silva de Manaus por causa da semelhança com a ministra do Meio Ambiente. Mas e hoje? O que aconteceu com ela? Vamos ver agora. A mulher de antes da nossa equipe, hoje, nada tem a ver com aquela dançarina do vídeo que viralizou e rodou o mundo todo. Que mudança incrível! Marina Silva de Manaus. É outra mulher. Com certeza, né? É uma mulher realizada, feliz. Agora, com os dentes perfeitos, que enfeitam o sorriso bonito. Quando eu olho no espelho e que me lembra que eu não tinha mais meu sorriso, porque eu amo. Eu nasci para sorrir. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Marina faz questão de dizer que a mudança não foi só externa. A vida está só começando para ela. Hoje, com 53 anos. Eu me sinto, desde a minha infância até aqui, eu vejo que eu venho subindo degrauzinhos, sabe? Eu sou muito grata à Madonna. Muito. Porque, além dela ter me notado, ela fez o melhor. Ela pediu, ela solicitou ajuda. I love you, Madonna. Maiara é diretora de uma ONG. Ela procurou Marina assim que viu o vídeo postado por Madonna. E eu perguntei quais eram os três maiores sonhos da vida dela, que era justamente sair das drogas, ter o sorriso de volta e voltar para a família dela. E, através de um grande empresário, que bancou todo o tratamento da Maria, nós conseguimos realizar esses três sonhos dela. A grande transformação na vida de Marina aconteceu aqui, em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, nesta clínica de reabilitação. Aqui, Marina ficou oito meses para se livrar do vício. E quase três anos depois, ela retorna com esse sorriso no rosto. Isso significa muito para você, né? Muito. Muito demais. Quem abre o portão é Márcio, dono da clínica. Beijo. Que linda do céu. Que linda do céu. Esse choro aí é de quê? É de felicidade? É de alívio? É de quê? De felicidade é de tudo. A emoção toma conta dos dois. Toma oxigênio para a gente isso aqui. Vê ela hoje e te falam assim, nossa, ela está muito bem. Marina relembra a fase em que passou o internado. Aqui era onde a gente fazia o nosso luau. A gente, juntas, botava as nossas... É... Emoções. Essas dores misturadas com emoção, misturadas com raiva, com abstinência, porque... Em julho deste ano, ela completa três anos limpa, ou seja, sem usar drogas. Por isso, visitar o lugar que ajudou a se livrar do vício é motivo de gratidão e orgulho. Eu vou deixar um recado, posso? Pode. Não desistam de suas vidas. As nossas vidas... É muito, muito valiosa. Assim, determinada, Marina voltou à vida, retomou os estudos, voltou para a escola e encontrou nos livros a chance de reescrever a própria história. E o meu vício hoje é um caderno e um lápis e um livro, um bom livro. Um exemplo admirável para quem acompanha de perto essa transformação. Ela demonstrou muita vontade, falou que seria o início de uma jornada, que ela queria ir muito além. Concluir os estudos é só mais um sonho a ser realizado por Marina. Eu passei 32 anos usando droga. Foram 32 anos perdidos. Então, o que eu puder, enquanto vida eu tiver, eu quero, nesses anos que eu ainda tenho de vida, quero sim realizar cada sonho meu. Ela quer ser psicóloga. Enquanto esse dia não chega, ela espera ansiosa por uma oportunidade de trabalho. Marina está desempregada. Mas eu queria ter meu trabalho para poder alugar uma casa para mim. Porque eu moro com a minha irmã. Eu posso ser papá. Eu posso cuidar, sim, de um idoso. Porque eu tenho um carinho. Sou lavandeira, sou faxineira. Não sou cozinheira, mas para o básico, né? Um arrozinho com feijão, um bifezinho, uma batatinha frita, um purêzinho de batata. Eu faço sim. Mas nem o desemprego desanima a nossa guerreira, viu? Marina é uma fortaleza. Encaraca o obstáculo com alegria. E por que não dizer com música? Não sou eu. Afinal, foi assim, dançando, que ela fez o primeiro movimento para mudar de vida, certo? E eu, claro, não podia ficar de fora dessa celebração. Vai, vira, filha. Quando está aqui dentro, o querer de mudar, não tem nada nesse mundo que te derrube, que te atrapalhe, que te...